Você deve ter visto essa notícia muito impactante, de um ataque de tubarão na Austrália. Mas um detalhe dessa notícia mostra que os tubarões não caçam ser humano para se alimentar. Esse incidente ocorreu próximo a Port Macquarie, em Nova Garda do Sul, no dia 23 de julho de 2024, enquanto um jovem praticava surf. O interessante dessa localização é que ela é muito próxima a uma grande desembocadura de rio. Muitos incidentes com tubarões ocorrem em lugares como esse, pois o rio leva muita matéria orgânica para o mar, o que atrai muitos organismos marinhos, incluindo presas naturais dos tubarões. A espécie envolvida nesse incidente é um tubarão branco de cerca de 3 metros de comprimento, ou seja, um tubarão branco jovem. E quando eles estão nessa fase de vida, na transição entre jovem e adulto, eles enfrentam uma mudança na dieta, o que propicia a ocorrência de incidentes por erro de identificação. Jovens tubarões brancos se alimentam de peixes e quando adultos se alimentam de mamíferos marinhos. Durante essa mudança de alimentação, o jovem tubarão branco não é bom na abordagem de pesas novas. E muitas vezes confundem as pesas com surfistas ou nadadores, o que pode causar incidentes como esse. Então esse jovem tubarão branco foi para essa área de desembocadura de rio para caçar e deve ter confundido o surfista com um pinípede, mamíferos marinhos que ocorrem nessa região. E acabou mordendo a vítima devido a esse erro de identificação. O detalhe que mostra que o tubarão não estava caçando o surfista para se alimentar é o fato da perna arrancada ter aparecido em uma praia logo depois do incidente. O tubarão mordeu a perna, quando percebeu que não era o que ele estava procurando, cuspiu a perna e foi embora. E a perna estava praticamente inteira. A mordida do tubarão branco, devido às características da dentição e do movimento de mordida, faz com que a mordida seja cirúrgica em arrancar carne. A perna foi levada pela maré e moradores próximos pegaram a perna, botaram no gelo e levaram para o hospital, onde uma equipe médica estava avaliando as opções de cirurgia para reimplantá-la na vítima.